Ovo de Páscoa de Pudim, será que fica bom? Vou até me arrumar para esse evento e volto para o teste com vocês. Vamos colocar 3 ovos, 1 caixa de leite condensado e 250 ml de leite no liquidificador. Deixe batendo bem quando a gente prepara a calda. Numa panela, coloque 1 xícara de açúcar refinado e deixe caramelizar. Quando estiver bem líquido, adicione 1 xícara de água e mexa bem até desse ponto aqui. Agora coloque essa calda em uma forma de ovo de Páscoa que possa ir ao forno e depois coloque a massa do pudim coando em uma peneira. Agora coloque a forma em uma travessa, adicione um pouco de água e leve ao forno em banho-maria por 1 hora e meia. Depois é só levar para a geladeira para esfriar e desenformar colocando o pudim na metade da casca de um ovo de chocolate branco. E agora é só completar com mais calda e para decorar e dar um toque especial, vou usar um mini pudim. Vamos ver se realmente é hit ou é fixo aqui? Gente, sendo sincero com vocês, tá? O trabalho para mim que deu para poder fazer esse ovo é fique. Mas o sabor é hit com certeza. Então comenta aí o que você achou do vídeo.